Abram suas bíblias em Tito, epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, vamos ler do versículo 11, até o versículo 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Texto maravilhoso, né? Palavra tão clara, palavras tão claras que entram no nosso coração e promove profundas reflexões. E eu estava refletindo nessa porção alguns dias atrás e essa palavra falou muito forte ao meu coração, haja vista que as mensagens, as últimas mensagens ministradas neste ministério, seja num culto de domingo, seja numa reunião de estudo bíblico, quarta-feira, seja numa reunião de oração, ou seja, todos os momentos que há uma ministração desse ministério, as mensagens, elas são mensagens ultimamente tão fortes, tão profundas e mensagens tão libertadoras que eu fico pensando e fico refletindo e o Senhor está nos conduzindo a este momento especial. Estamos aí na casa dos 17 anos, ministério apostólico de volta à palavra e eu quero confessar aos irmãos que eu fico muito feliz, sou muito feliz por fazer parte deste serviço, por fazer parte desta obra, desse serviço que o Senhor nos incumbiu, que é ministrar esta palavra, ministrar uma palavra tão límpida, tão clara, tão verdadeira, capaz de mudar as nossas vidas. E então fazendo parte deste ministério, ministério apostólico de volta à palavra, que é um ministério de cunho apologético, né? A verdade de Deus, no entanto, nós estamos sendo conduzidos por Deus a experimentar verdadeiramente o Evangelho. Então as últimas mensagens são mensagens maravilhosas, muito fortes, que estão nos levando a este pensamento, a esta ideia de estar experimentando as riquezas espirituais contidas no Evangelho de Jesus Cristo. E é necessário que nós, e o maior desafio, que nós experimentemos, né? As riquezas do reino dos céus. Afinal de contas, o reino de Deus está dentro de nós. Você pode dizer assim comigo, o reino de Deus está dentro de mim. Quem tem certeza, quem tem certeza, diga graças a Deus. O reino de Deus está dentro de nós. É o próprio Deus. É o Senhor dos céus e da terra, que faz habitação em nós e deseja que todos os seus filhos, todos aqueles que creem no seu nome, experimentem essas grandezas, essas riquezas espirituais, o poder do reino, a vida do reino, e então faça a diferença hoje, em cada dia, aonde quer que estejamos. E esse texto é um texto que nos chama a atenção para isso. Olha, o versículo 13, né? De acordo com a mensagem que foi falada aqui por meio da canção, que o irmão Tiago cantou com o irmão Rodolfo, diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja como que nós estamos vivendo, os últimos dias, né? Podemos dizer assim, neste pensamento, né? Uma vez que já não se ouve muito falar da segunda vinda de Cristo, né? Porque falar da segunda vinda de Cristo é nos trazer de volta a essa esperança. E falar da segunda vinda de Cristo é falar de desprendimento, é falar de posicionamento, é falar de decisão, é falar de uma fé que sobrepuja qualquer tipo de viver religioso, viver caído, viver hipócrita, viver conforme as leis deste século. E a vinda de Cristo, ela consiste na intervenção de Deus contra todo o sistema configurado por Satanás para se opor a ele e a sua vontade. E aqui esse texto, queridos, queria refletir um pouquinho com os irmãos nessas palavras, quando é dito no versículo 11 que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Algumas mensagens atrás, o pastor Alexandre citou aqui na frente, algo muito interessante que, acho que foi na mensagem de quarta-feira, quando ele disse, depois que inventaram o Espírito Santo, inventaram o diabo, a vida cristã ficou mais fácil.